Seção 2ª Das Gratificações e Adicionais Artigo 60. Além do vencimento, e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais. Inciso I. Retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Inciso II. Gratificação natalina. Inciso III. Adicional por tempo de serviço. Inciso IV. Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. Inciso V. Adicional pela prestação de serviço extraordinário. Inciso VI. Adicional noturno. Inciso VII. Adicional de férias. Inciso VIII. Outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho. Inciso V. Subseção I. Da retribuição pelo exercício da função de direção, chefia ou assessoramento. Artigo 61. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão, ou de natureza especial, é devida retribuição pelo seu exercício. § 1º. A remuneração dos cargos em comissão, de que trata o inciso II do artigo 9º, será estabelecida em lei específica. Inciso VIII. O que é isso?